Salve a natureza, esse é mais um vídeo em oferecimento da minha parceira MacBoot, respeite o seu planeta e hoje nós vamos falar sobre essa maravilhosa serpente que é a jiboia arco-íris, uma das serpentes mais bonitas do nosso país. Essa daqui é a subespécie que vai virar espécie, tem uma confusão nos nomes tudo, mas essa daqui é encontrada na Amazônia, ela é muito mais vermelha que as outras parentes dela e ela tem, na minha opinião, a beleza mais intensa desse grupo de serpentes aí que são as jiboias arco-íris. Ela é uma cobra que não vai crescer muito, ela vai atingir até 1,80m, não vai chegar a mais de 2m como as jiboias, as primas delas, e é muito interessante mostrar que esse animal aqui, olha, ele tem um chip que mostra que ele é legalizado, pois é, a gente não pode comprar esses animais do tráfico, principalmente porque essa espécie aqui, ela é muito visada por sua beleza, então essa e muitas outras sofrem com a ação do tráfico porque a pessoa pensa que gostar de bicho é comprar pra ter em casa e aí adquire pelo jeito mais fácil. Nunca faça isso, compre sempre pets legalizados, seja ele quem for, uma cobra, um papagaio, uma coruja, sempre legalizados pra gente acabar de vez com esse tráfico. A jiboia arco-íris é mais um de tantos outros patrimônios brasileiros que a gente tem que aprender a valorizar. Esse animal aqui, ele é nosso, essa beleza toda aqui, essa imponência toda, esse caçador, principalmente noturno, se orienta pelas focetas labiais, que são esses pequenos orifícios aqui na boca, ela usa, aqui são receptores de calor, ela usa pra capturar suas presas, principalmente à noite, tem um olho igual do gato, um fenda vertical, pra enxergar melhor de noite. Eu espero que você tenha gostado dessa joia brasileira, que é a Epicratis sencria, a jiboia arco-íris da Amazônia. Então a gente se vê no próximo vídeo. Respeite seu planeta, salve a natureza e até a próxima! Deixa ela chegar beijando a câmera.